Saudações, torcedor do Mengão! Antes de prosseguirmos com as notícias, peço que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não tenha feito isso, e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos às informações do dia. A seleção italiana demonstrou um interesse concreto em fazer uma oferta pelo jogador Fabrício Bruno, conforme relatado pelo nosso repórter. O defensor tem ganhado cada vez mais destaque no mercado de transferências, especialmente após sua impressionante atuação pelo Brasil na última jornada da FIFA. Após conquistar o campeonato estadual, o foco do time do Rio agora se volta para a Libertadores. A próxima batalha será no Maracanã contra o Palestino, às 9h30, horário de Brasília. Na primeira rodada da Copa Continental, o Palestino sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Bolívar, terminando em último lugar no grupo. Por outro lado, o rubro negro empatou com os milionários fora de casa. Vale ressaltar que o Flamengo segue invicto na temporada de 2024, somando 16 partidas ao todo, com 11 vitórias e 5 empates. Com 30 gols marcados, o time carioca tem se mostrado consistente. Destaque também para o bom registro da equipe comandada por Tite frente à equipe chilenas na Copa Libertadores. Quanto ao futuro de Fabrício Bruno, a temporada de 2024 se mostra especial para o zagueiro. Com clubes europeus demonstrando interesse em sua contratação, o Flamengo rejeitou uma oferta anterior entre 8 e 10 milhões de euros. A Atalanta, por sua vez, estuda a possibilidade de fazer uma nova oferta, segundo o jornalista Rudi Galetti. No campo defensivo, o Flamengo se destaca no Campeonato Carioca de 2024, sofrendo apenas um gol até o momento. Apesar da transferência de Léo Ortiz, Fabrício Bruno segue como uma peça importante na equipe titular de Tite. O zagueiro tem contrato com o clube até o final de 2028. Diante desses movimentos no mercado, a diretoria do Flamengo se vê diante de uma decisão crucial, manter Fabrício Bruno no elenco ou considerar uma possível transferência para a Atalanta. E você, torcedor do Mengão, qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixe seu comentário e seu like no vídeo. E não se esqueça de conferir a playlist que deixei no final para mais conteúdos relacionados. Estarei de volta a qualquer momento com mais novidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo, torcedor!